A justiça e o Estado de Direito são indissociáveis no seu papel de garanto das feridas democráticas e o acesso ao direito assume aqui uma dimensão fundacional. Por isso, a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia identificou, entre as suas prioridades, a digitalização da justiça, promovendo e acelerando o processo de direção digital com o objetivo de que a tecnologia aproxime cada vez mais a justiça das necessidades dos cidadãos. Estamos perante um verdadeiro mar de oportunidades, mas são também muitas as perguntas que, entretanto, ficam no ar. Como é que as novas tecnologias, como é que as tecnologias emergentes podem ser um acelerador no acesso à justiça, tanto a nível nacional como ao nível europeu? Como se pode antecipar e prevenir a explosão por falta de competências digitais? Como garantir a segurança da informação e a privacidade? Em que medida é que a introdução destas novas tecnologias muda a forma como nos habituamos a conceber as regras do processo, como nos habituamos a decidir, como nos habituamos, por exemplo, a certificar fatos? A transformação digital é mais do que a palavra digitalização. O progresso tecnológico na justiça deve servir, acima de tudo, para colocar os cidadãos naquele que é o seu lugar por direito, o centro das políticas de justiça. Portugal é, no âmbito da sua presidência, anfitrião da Conferência de Alto Nível para uma Justiça Eletrónica Centrada nas Pessoas, a ter lugar nos dias 26 e 27 do corrente mês de Abril. E nessa conferência serão abordadas todas as questões que eu acabei de aflorar. Não deixe de acompanhar este evento. Registe-se e faça parte deste grande momento de partilha de conhecimento.